Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Notícias do Momento. Estamos com um giro das notícias de hoje para vocês, tá? As notícias mais importantes e impactantes que aconteceram no nosso Brasil nas últimas 24 horas e eu trago para vocês neste vídeo de hoje. Vamos dar uma resumida aqui do que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Primeira matéria que a gente vai estar comentando com vocês após escândalo. Padre Robson cria nova associação para receber doações. Vou dar detalhes para vocês aí, vamos saber o que aconteceu. E também nossa segunda notícia de hoje envolvendo o querido Padre Marcelo Rossi. Quem de vocês gosta do Padre Marcelo Rossi? Padre, desculpa, Padre Marcelo Rossi, o querido Padre, deixa uma notinha de 0 a 10 para ele aqui nos comentários. Tem um vídeo vídeo aqui que a gente vai estar relembrando o empurrão durante missa. E olha o que diz o Padre, o Padre relembra o empurrão durante missa, abre aspas, perdoei na hora. Vamos falar um pouquinho, relembrar essa situação e este grande susto que o nosso querido Padre Marcelo Rossi passou. Quem de vocês lembra? Parece que foi ontem, parece que foi ontem, já faz 5 anos isso aconteceu e agora o Padre Marcelo está se cuidando, está muito forte, está se cuidando também fisicamente, está bem forte, né? E a nossa próxima notícia também, nossa homenagem a um grande Padre que nos deixou a Igreja Católica de luto hoje. Vou dar detalhes para vocês neste vídeo de hoje. Vou dar uma resumida para o vídeo também não ficar muito longo, tá pessoal? Só pedir para vocês que ainda não é inscrito em nosso canal e curtir esse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho de notificações, deixe o seu like se eu gostei do vídeo que é muito importante, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Quem de vocês gosta do Padre Robson? Quem de vocês acompanhou aí o Padre Robson por algum tempo? Padre Robson, olha só, após escândalo, vocês lembram daquele escândalo lá, né? Padre Robson cria uma nova associação para receber doações. O Padre criou a Associação Obra de Cristo em São Paulo após se afastar da Associação Filhos do Pai Eterno, criada por ele antes em Goiás. Quem de vocês lembra? Depois de ser apontado como suspeito de desviar dinheiro doado por fiéis em Goiás, o Padre Robson de Oliveira Pereira, que se transferiu para São Paulo após esse escândalo e arquivamento do processo, tá, pessoal? Então, após o escândalo e arquivamento do processo, criou uma nova associação para angarear doações. Segundo o site Metrópolis, chamada Associação Obra de Cristo e localizada em Mogi das Cruzes, São Paulo, a instituição informa em seu site que as doações serão destinadas aos pagamentos dos custos da própria manutenção e o apoio a instituições carentes cujos nomes não são informados, tá? O formato é semelhante ao da Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, criada por Padre Robson em Goiás. Assim como a experiência anterior, ele aparece como fundador e presidente da nova associação. De acordo com o site da Obra de Cristo, a associação existe, abre aspas, para levar a palavra, o amor e os ensinamentos de Jesus aos cristãos. Esse trabalho é feito por meio de cartas evangelizadoras e pelos meios de comunicação, tá? Abre aspas. Escolha o valor, fecha aspas. No site consta a aba, abre aspas, doações, fecha aspas. E ao clicar nela, a pessoa é levada para uma outra página onde aparece a mensagem. Escolha o valor, também entre aspas. As opções são R$10, R$20, R$40, R$60 e outro valor, tá? As doações podem ser feitas via Pix, cuja chave é o número do CNPJ da associação, pelo site, transferência bancária, por telefone e boleto bancário. Abre aspas. Não há um valor fixo, mínimo ou máximo para as doações. Você pode contribuir com qualquer quantia, fecha aspas, informa o site. Em outra sessão, é dito que após a doação, a pessoa recebe um recibo de confirmação e que a associação Obra de Cristo, abre aspas, oferece transparência e presta contas, fecha aspas, sobre o uso do dinheiro em seus projetos. Tais ações, no entanto, não são especificadas no site, tá? A reportagem do Metrópolis tentou o contato pelo telefone da Obra de Cristo e por mais de 20 minutos aguardou na linha por algum atendente sem sucesso. Abre aspas. Então, como vocês sabem, a figura do padre em evidência, assim como ocorreu na AFIP nos anos em que o padre Robson esteve à frente da associação, dessa vez a figura dele também é amplamente associada. Os links de redes sociais disponíveis no site da Obra de Cristo levam diretamente para os perfis dele no YouTube, Instagram e Facebook. Esse tom pessoalizado caracterizou o período em que ele esteve em Goiás. O padre fez fama e ficou nacionalmente conhecido após liderar a festa do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, uma das maiores festividades religiosas do Brasil e também capitanearam um projeto megalomaníaco de construção de um santuário, de um santuário ali basílica, cuja obra segue em andamento até hoje. Hoje, à época, a Operação Vendilhões, deflagrada em 2020 pelo Ministério Público de Goiás, o que levantou suspeitas de desvio de dinheiro doado pelos fiéis. Apenas 17% do projeto havia sido concluído. O padre Robson chegou a dizer no passado que essa era, abre aspas, A obra de sua vida, fecha aspas, ela se tornou, inclusive, a justificativa principal para angariar doações. A construção de custo bilionário foi iniciada em 2012 com previsão de término em 2022. O avanço após a saída do padre da AFIP é nítido, mas ainda falta muito a ser feito. E o que o padre quer desta vez? Perguntando aqui no site Metrópolis. No próximo dia 13 de agosto, completou, no caso, um ano da volta do padre Robson, as celebrações durante o período de investigação e tramitação do processo. Ele foi afastado das atividades e viveu recolhido na casa dos redentoristas em Goiânia. E agora, ele parece que voltou, né? Ele voltou, pôde voltar às suas pregações e começou a arrecadar esses fundos aí, arrecadando doações. Antes desse retorno, no entanto, ele já havia registrado o CNPJ da nova associação. Os dados indicam que o padre fez o registro no dia 14 de junho do ano passado e já com o endereço de Mogi das Cruzes. Pelo certificado de inscrição na Receita Federal, é possível identificar um pouco quais são ali as intenções dele. A obra de Cristo pode executar as seguintes atividades. Vamos ver as atividades que pode, então. A reportagem tentou o contato com a associação por televisão. Telefone e e-mail, mas não obteve retorno, tá, pessoal? É só uma notícia que chega aí, que está no site Metrópolis. O que vocês acham aí desta nova congregação ali do padre em Mogi das Cruzes? Deixa aqui no comentário, deixa aqui nos comentários também uma nota de 0 a 10 para o padre Robson. O vídeo vai acabar ficando muito longo, então vamos para a nossa próxima notícia. Tem um vídeo aqui para a gente relembrar aquele empurrão que o padre Marcelo Rossi recebeu e por um milagre ele não teve nada grave, né? Apenas ferimentos leve e ele disse que perdoou na hora. O padre relembra este momento e olha que atitude bacana do padre, né? Qual a sua opinião? Deixa uma notinha de 0 a 10 também aqui nos comentários para o padre Marcelo Rossi. Vamos para o vídeo para a gente dar uma relembrada e depois a gente comenta esta matéria com vocês. Olha que coisa impressionante. E já faz cinco anos, né? Parece que foi ontem. Isso eu me lembro como se fosse ontem. Dá uma olhada, pessoal, no vídeo. Vamos para o vídeo aqui, o momento que ele sofre o empurrão, hein? É de arrepiar. Quem de vocês lembra dessa cena? Pecadoras, fracas, mas essas mãos pertencem a Jesus. Tanto que o sacerdote age na pessoa de Cristo. Para servir, parabéns. Olha isso mesmo. Todo mundo coloca a mão na cabeça. Gente, loucura que foi isso, né? Olha o discurso dos fiéis. Mais uma vez, olha só. Parabéns. Olha isso. Parabéns. Parabéns. Meu Deus, mais um susto. De arrepiar aí, pessoal. Essa mulher estava realmente possuída, né? Olha o desespero ali das pessoas, né, gente? E olha, vamos então ver o padre relembrando este momento. Vamos lá. Nosso querido padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi relembra empurrão durante a missa, abre aspas, perdoei na hora. No palco do Domingão, ele contou como o episódio ocorrido em 2019 mudou sua vida, abre aspas, e me dei conta da importância de se cuidar fisicamente. Um dos padres e cantores mais famosos do Brasil, Marcelo Rossi, com mais de 30 anos de sacerdócio, colecionando não apenas hits que caíram na boca do povo, mas também histórias de superação que servem de inspiração para muitas pessoas. O padre relembrou, por exemplo, este empurrão aí que levou de uma mulher durante a celebração em uma missa em 2019. A agressão ocasionou uma queda do altar que, de acordo com ele, mudou sua vida, abre aspas. Era uma celebração com vários jovens. Eu estava no momento da humilha. A pessoa passou, me empurrou. Mas na hora, esse foi o segredo. Eu perdoei a pessoa sem saber quem era. Eu perdoei na hora. Abre aspas. Primeiro eu tomei a consciência de que precisava me cuidar. Não chegou a quebrar nada. Fui fazer todos os exames. Tinha que esperar três dias porque podia ter batido a cabeça. Graças a Deus, nada aconteceu. E lá eu comecei a me cuidar fisicamente, explicou o querido padre Marcelo Rossi. Ele também continuou ali. Então, eles mostraram, né? Mostrou uma imagem ali dele antes e depois, né? Ele magrinho, né? Bem magrinho. E depois da mudança, ele bem forte, né? E o seu condicionamento físico fica evidente. Padre Marcelo, então, contou que chegou a pesar apenas 60 quilos. Mesmo tendo quase dois metros de altura. 1,95 de altura, ele revelou que o episódio do empurrão foi fundamental para que ele voltasse a cuidar da saúde. Abre aspas. Eu sou formado em educação física. Antes de ser padre, eu era bem forte. Aí depois eu parei porque na missa eu esqueci daquilo que eu ensinava aos outros. No empurrão, eu me dei conta da importância de se cuidar fisicamente. Realmente relembrou o padre. Que momento, hein, pessoal? E vídeo chocante esse momento do empurrão. Eu vou pedir para vocês deixar uma notinha de 0 a 10 para o querido padre Marcelo Rossi. Quem de vocês gosta dele, acompanha ele e gosta das canções. Eu gosto muito. Acompanho o padre aí já há um bom tempo também. É um querido padre. Tem livros também incríveis, né? Vamos para a nossa próxima notícia agora. Nossa homenagem a um grande padre, igreja católica de luto, né, pessoal? Só pedir para vocês mais uma vez, quem ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like se eu gostei do vídeo, que é muito importante. Vamos para a nossa homenagem a este grande padre. Nota de falecimento. Padre Darcísio Alberto Patzoldi. Ele faleceu no dia 26, isso, dia 26 do 8 de 2024. Ele é nascido em 26 do 1 de 1950. Falecido no dia 26 agora do 8 de 2024, esta semana. Morreu nesta segunda-feira, dia 26 do 8, aos 74 anos, o padre Darcísio Alberto Patzoldi. Ex-Vigaro Paroquial da Paróquia Senhor Bom Jesus, em Itacoara. Em nota divulgada às redes sociais, a paróquia central do município e suas comunidades prestou homenagem a um grande padre Darcísio e expressou profundos sentimentos à comunidade, familiares e amigos. A Diocese de Novo Hamburgo também divulgou uma nota manifestando profundo pesar pelo falecimento do querido padre Darcísio. Informou ainda que o velório ocorre junto à Capela 3, o cemitério Jardim da Memória, em Novo Hamburgo. Houve na tarde desta segunda-feira também uma missa de corpo presente na paróquia Nossa Senhora da Piedade. Ao longo do tempo em que atuou junto à paróquia Senhor Bom Jesus, o padre Darcísio também foi presente nos programas da igreja, junto à rádio Itacoara. Todas as quintas-feiras participava com uma mensagem aos ouvintes do programa Painel. E aos sábados, né, apresentava ali em rodízio com os demais padres o programa Os Ponteiros mostram o infinito da paróquia Senhor Bom Jesus. Era uma figura muito importante ali, então, da igreja católica, né, o padre muito querido, o padre Darcísio Alberto Patisório. Fique aqui os nossos sinceros sentimentos a todos os fiéis da igreja, a toda a igreja ali da paróquia, né, e a todos os fiéis também da igreja católica e deste querido padre que se foi. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, fui! Fui!